Aula de Matemática Hoje vamos conversar sobre parlendas. Abra seu livro na página 156. Parlendas que ensinam matemática. Parlendas são versos que são recitados em brincadeiras infantis. Não é possível saber quem inventou cada parlenda, nem quando foram criadas. Mas ficam na memória e são passadas de geração em geração. Por causa disso, pode haver diferentes versões de uma mesma parlenda, de acordo com a época e local onde se vive. Veja a seguir duas versões da parlenda Salada Saladinha. Uma delas teve origem no município de Maranguape, no Ceará. E a outra teve origem no município de São Paulo. Município de Maranguape Salada Saladinha Salada Saladinha, bem temperadinha, com sal ou sem sal, cebola coloral. Pula dentro, pula fora. Estica a corda e vai embora. Município de São Paulo Município de São Paulo Salada Saladinha Salada Saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. O que o texto quis dizer é que o seguinte, dependendo do lugar, algumas palavras mudam. Mas a parlenda continua nas brincadeiras. Continuando o texto, agora na página 157. As parlendas podem acompanhar brincadeiras com palmas, brincadeira de pular corda, entre outras. E isso também pode variar de um local para outro e de uma época para outra. Além de divertir, as parlendas podem ensinar. Veja ao lado o exemplo de uma parlenda que envolve números. Olha aqui, vamos ler? Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, bolo inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Olha que ilustração legal. O menino está pensando. Este balão aqui não é de fala. É um balão de pensamento. Essas bolinhas. E o balão, ele é como uma nuvenzinha, ó. Cheio de ondinhas, ó. De curvas. Ele está pensando o quê, ó. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, cinco, seis. Vocês observaram que nesta parlenda do um, dois, feijão com arroz, quando a gente diz aqui, quando eu li aqui, cinco, seis, bolo inglês. Aqui a gente fala falar inglês. Também na minha época, quando eu era pequenininha, o pessoal falava galinha pedreis. Então, depende do lugar e da época. Mas as parlendas continuam ensinando matemática, português, divertindo as crianças nas brincadeiras. Para a atividade de hoje, você vai usar o seu caderno de casa. Você vai fazer essa atividadezinha aqui, ó. Vai escrever escola. Eu não completei, para que vocês completem. Escola Isabel Buriti. Turma, primeiro ano B. Olha só o primeiro B. A data de hoje. Vocês colocam dia, mês e ano. E aqui o seu nome. Aluno ou aluna. E escreve aqui, ok? Bem bonitinho. Capriche na letra. Primeiro, complete a parlenda com o numeral e a quantidade de ovos. Então, copie no seu caderno. Olha a parlenda aqui, ó. A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho. Bota um. E aqui você completa. Bota isso. Bota dois. Bota três. Bota quatro. E assim vai até o final aqui, ó. Você coloca o numeral e a quantidade de ovos. Ok? É facinho. Outra atividade. Atividade dois. Copie no seu caderno. Complete o alfabeto da parlenda com as letras que estão faltando. Suco, gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? Olha, é uma pergunta, ó. Qual é a letra do seu namorado? A gente brinca isso pulando corda. Então, aqui, ó. Tia colocou o alfabeto, mas está faltando algumas letrinhas. Você copia no seu caderno, completando o alfabeto. Ok? Divirtam-se. Caprichem na letra. Depois manda a foto pra tia. Ok? Beijão. Olha, os desenhos, vocês fazem se quiserem. Podem fazer do seu jeito. Se não quiser fazer o desenho, tudo bem. Se quiser, eu vou amar. Beijão. Eu amo vocês. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez.